Agora tá ficando bom o bagulho, hein? Tá começando aqui, tá ficando bom também. Primeiro bloco colocado. TARAAA! Que que é isso? Vamos ver se você acerta. A ferramenta que tem nas minhas costas. Uma vara de pesca. Gostou? Não. Nossa, tem um bloco chamado calcita. Parece calcinha em espanhol, né? Parece não. Fica ali do seu lado, ou. Vou roubar meu lado. Amor, fica ali do seu lado, fazendo favor. Mas nós é namorado. O que é seu é meu. Vocês pediram e eu trouxe a melhor jogadora de Minecraft. Oi, oi, sou eu, sou eu, sou eu. Ela pula e ela fala. Olha como joga bem. Hoje a gente tá aqui numa competição de construção. A gente vai competir de construção. Eu contra minha namorada, minha namorada contra eu. E a gente tem essa barreira aqui pra gente não poder ver. Esse daqui é o lado dela, ela arrumou desse jeito. E esse daqui é o meu lado, eu arrumei desse jeito. Você tá pronto? Deixa eu dar uma espiada no lado dele. Não, você não pode fazer isso no meio do jogo, hein? Essa parede é pra isso. E se na parede tiver um olho mágico? Não, amor. Tá pronta? Tô. Tá, vai pra lá então. Eu vou pra cá. Três. Oh! Ó, vou colocar um cronômetro aqui no meu celular, hein? Oito minutos, você acha bom? Tá bom. Tá bom. Três, dois, um e... Valendo. Fazer algo diferente. Eu com o teu dente. Eu acho que isso daqui já tá ganho. Tá no papo já, eu diria. Tá no papo. Deixa eu dar uma olhadinha aí, mo. Deixa eu dar só uma olhadinha aí, mo. Só uma espiadinha, hein? Não, pode dar. Eu não disse que você ia estar lá? Não, tô aqui, tô construindo, tô construindo. Caramba, isso daqui tá ficando meio feio. Como é que você tá saindo aí, hein? Oh! Filha da puta. Você nem sabe ativar TNT, ô. Não? E agora? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Sai daqui. Toca fogo, por favor! Como que é isso? Vai pro seu lado, vai. Já sei, então. Oh, vai pro seu lado. Você tá vendo minha construção aqui. Você tá me roubando. Foi? Peguei sua TNT. Que isso? Roubei sua TNT. Você vai ver, quando você menos esperar. Vou te amaciar com essa TNT aqui. Não vai, não. Você é meu namorado. Quem mais pode fazer isso? Ninguém. Exatamente. Quem mais vai estragar suas construções no Minecraft? Eu. Olha essa habilidade de construção, mano. O cara constrói muito rápido. Ó, já passou 2 minutos e 40, véi. Que isso? Você já tá construindo? Não, né? Eu não sei o que construir. Eu tô vendo ainda, achando os blocos certos. Mano. Tem 3 minutos já, amor. É, ué. Eu falei pra você sobre o tempo. Você falou, não, não vai ter tempo. Tudo bem. Aí, do nada, você vem e me fala 8 minutos. Não, eu quero mais falar com você. Tchau, acabou. Terminou, mano. Vai logo. Eu acho que até agora não tá dando pra entender o que eu tô fazendo. Também não tá dando pra entender o que eu tô fazendo. Talvez que você não esteja fazendo nada. É, mas o nada é relativo, né? Hum, agora tá se finalizando aqui, hein? Agora tá ficando bom o bagulho, hein? Tá começando aqui, tá ficando bom também. Primeiro bloco colocado. Foi sem querer? Foi na hora que você espirrou? O que aconteceu? O quê? Foi um acidente esse bloco aí? Não. Ah, tá. Não, isso aqui tá lindo, cara. Se não der pra ser... O meu também. Que... Tá lindo, aqui. Pera aí que eu tive uma ideia nova. Dá tempo de mudar de ideia, hein? Puta merda. Eu acho que o meu não deu suficiente aqui. Eu vou ter que mudar de ideia também. Aí tá. A gente vai ter que dar depois nota de 1 a 10 pro... Pro... Construção do outro, tá? Tem que ser sincero. Porque, ó... Você vai começar na primeira me dando nota e na segunda eu vou te dar nota. Então se você me der uma nota baixa... Liga a luz aí, amor. Liga a luz aí. Eu não tô nem enxergando o que eu tô fazendo. As cores. A luz é do seu lado. Não sei se você lembra disso, né? A luz... A luz... Sol... Ai, meu Deus. Sol do jeito que você fala, tio. Liga a luz. Ela quer pedir pra eu colocar de dia. Ela fala, liga a luz, essa filha da puta. Não dá se enxergar, mãe. Ai, mano. Que desgraçado. 6 minutos. Você vai querer expandir o tempo? Não, não precisa, não. Você quer roubar, então vamos roubar. Então vamos roubar. Ela vai roubar também? É. Ué. Já tamo roubando, né? Tamo no criativo. É a atitude de Felipe Neto. Caralho. Já o meu ficou melhor do que eu imaginava, velho. Já o meu ficou melhor do que eu imaginava. Porque eu nunca imaginei isso. Nossa. Ficou muito... Para, sai daqui. Não, é o meu. É o meu. O meu tá muito frio, mano. Eu tô fazendo um bagulho totalmente errado, velho. Tô muito triste. Vamos colocar pra... Vamos mudar pra... Não, 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 não. Nem pensar. Falou, agora já era. Oxi, tô iniciante. Não quer me botar numa situação dessas? Vai, filho. Você já terminou o seu, por acaso? Terminei. Fudeu. Fudeu, então. Porque eu não terminei o meu. Tá bom, vai dar o tempo. Eu tô dando os últimos detox. O meu ficou muito feio, velho. O meu... O meu, por outro lado, está lindo. Ah, mano. Não vai dar tempo, velho. Acabou? Quanto tempo falta? 4, 3, 2, 1... Acabou. 8 minutos. Vem aqui pro meio primeiro. Não olha. Vem aqui pro meio. Só vem aqui pro meio. Você tá pronta? Oi, você. Eu tô pronto. Você vai me dar uma nota? Eu vou te dar uma nota. Eu vou te dar uma nota. Tá. Eu vou abrir aqui e você passa aqui. Você vai dar primeiro a minha nota? Não, primeiro você. Não, não. Eu falei primeiro. Que que é isso? Vamos ver se você acerta. Ficou lindo. Então eu posso tirar esse aqui, ó. Você fez pro lado... E agora? Olha aqui. Eu só tenho uma crítica à sua construção. Talvez... Parece que tá mostrando o dedo do meio, né? Não. Talvez da próxima vez você fizer pra aquele lado, né? Porque você fez pro lado da parede. Ficou bonito. Parece realmente uma espada de diamante. Eu vou dar uma... Isso daqui é uma ferramenta, né? Eu vou dar uma nota. Fala agora a sua nota. Fala. Que agora eu vou avaliar você. Não, ó. Você é iniciante. Então eu vou dar uma boa nota. Porque até que você conseguiu seguir um formato. Formato de cruz invertida, né? É o formatinho da espada. Agora eu vou na sua casa. Calma, calma. De 0 a 10? De 0 a 10. Não, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui a sua nota, ó. Depois você vai colocar uma placa na minha construção com o nome. Vem. Ela tem todo um conceito, tá? Vou explicar pra você. Parece uma caixa. Cara, adorei. Falou assim que é pra olhar por aqui, né? O seu tá lindo. O seu tá lindo. Pois é. Não tenho nada a dizer. Se você subir um pouco, você pode ver que aqui é uma crafting table. Exatamente construindo sabe o quê? A ferramenta que tem nas minhas costas. Uma vara de pesca. Gostou? Não. Como é que você não gostou, véi? É lindo isso. Olha isso. Olha aqui. Vem aqui que eu vou te dar uma crítica construtiva. Você definitivamente não fez... Olha aqui. Essas pontinhas, os quatro cantos, tem que ser de outra cor. Bota aqui de novo. Bota aqui de novo. Você vai ficar me criticando. Quer ouvir? Dá uma nota aí. Eu vou dar uma nota lá. Vai. Se você não tivesse me falado, eu nem sabia que era uma crafting table. Achei que era um tabuleiro de xadrez. Se você não tivesse falado que era uma espada, eu ia achar que era uma cruz invertida também. Você escreve a nota aí na placa, tá? Tá bom. Vai, amor. Só pra escrever o número. Pronto. Agora deixa eu ver. Vamos ver se eu vou continuar tendo namorado hoje. Não, tá bom. Tá bom. Você vai ver só. Eu só não vou fazer mais seu almoço. Se você quiser comer, você vai ter que fazer. Ai, caralho. Nunca mais faço um café pra você. Agora deixa eu falar. Fica quieto que eu não tô te perguntando nada. Eu não quero saber da minha construção. Minha construção pra mim tava linda. Eu também não quero saber da minha, não. Ó, tinha que ter uma diferença. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Quantos anos de Minecraft você tem? Mais de 10 anos. Não, acho que não. Mais 5 anos. Sim. Tá bom. Você em 5 anos construiu essa caixa monocor. Eu sou construtor. Eu? Em 2 minutos. Eu não sou construtor. Porque eu comecei a construir em 2 minutos. É, 2 minutos porque tinha 8, né? Na época eu fui minha. É, 8 minutos foi a minha primeira construção. Aí também não é com a minha. Eu não preciso queira que tenha do nada. Me deu 4, 2 minutos. Ó, vou começar. Tá valendo a próxima. Valendo. Próximo tema é algum mob do Minecraft. Nossa, tem um bloco chamado calcita. Parece calcinha em espanhol, né? Parece não. Não é assim que se fala calcinha em espanhol? Esse daqui é fácil, vai. Esse tema aqui é o mais isso que a gente tinha de tema, né? O quê? Eu não sei. Liga a luz aí de novo. Ô, meu Deus. Olha o jeito que a minha namorada fala. Tá, eu acho que nessa eu vou me dar um pouco melhor. Porque pior também não tinha como. Que bom que nem você fala. Ah, é essa, moleque? Meu Deus. Esse daqui tá ridículo de ver. Porra, não fica vendo aqui não, tá? O meu tá muito feio, velho. Como que eu errei no bicho mais fácil? Não, eu vou desistir desse bicho. Eu vou trocar do nada. Mano, o meu bicho tá batendo numa mesa. Eu vou até tirar o vídeo aqui. O bicho é esse que parece uma mesa, galera. Tá em alguma coisa de errado com esse bicho aqui. O meu também, mano. O meu ficou muito absurdo. Acho que aconteceu algo grave aqui, sem eu perceber. Ele sofreu um acidente. Eu não tô sabendo. Caralho, que bosta é essa que eu tô fazendo? Meu Deus, falta apenas um minuto e pouco. Não, não, não. Falta cinco minutos. Tô achando que você chora, hein? Fica quieto, garoto. Eu chorando vai ser mais lindo que o seu. Tá horrível aí. Nem você sabe o que você tá construindo. Eu chorando vai ser mais bonito que o seu. Eu não sei o que eu fiz aqui. Mas acabou o tempo. Parou, parou. Não acabou nem... Parou. Onde você tá mesmo? Acho que eu me perdi. Aqui na janela. Tá vendo não, né? Não, não. Amor, você viu? Não, não. Pera aí. Ai, desculpa, eu não vi, eu não vi. Eu juro. Vai ser ali, vai ali, vai ali. Você tá pronta? Tô, e você? Eu tô pronto. Eu só quero te dizer uma coisa. Ele é uma releitura, tá? Tá bom. Mas você tem que me falar qual é o bicho que eu não conheço todos, tá? Não, pô, esse daqui vai ser meio fácil. Vem, vem. Pode vir. Se tu não soubesse, pode dar nota baixa. Um coelho? Ó, começou o momento. Dá pra reconhecer o bicho. Eu gostei, ficou bonitinho. Ó, um coelho normal. Eu fiz uma releitura num formato meio arredondado. Ai, que fofo. Ele pica... Ô, você pode só esperar o último ajuste? É porque essa daqui é uma homenagem pra você. Posso. Vamos ver. Tan, 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 tan. Acende a luz de novo. Gente, pra quem não sabe, isso daqui é um guest, tá? Obviamente é um guest. Olha aqui, eu fiz um beijinho. É, a minha namorada, ela tinha uma frase que ela falava que o guest soltava beijinhos. Sendo que ele solta bola de fogo, tá ligado? É muito especial, eu adorei, viu? Eu adorei mesmo. Eu fiz até a cor dele aqui em cima, não deu pra fazer, era dois índices. Esse só pelo sentimento eu vou dar uma nota boa. Vai lá, vai pra lá dar a nota pro meu. Vai dar a nota pro meu. Eu sabia que se eu falasse pra esse ia funcionar. Eu vou dar... Ó, não vai dar uma nota muito alta aí pro meu não, hein? Mas eu gostei do seu antes de você falar que gostou do meu. É, mas não vai dar uma nota absurda de alta. Tá, eu vou te dar... Vou te dar essa nota aqui, pronto. Vê. Ah, a gente deu a mesma nota, amor. Tá, agora é o último round. Mas o último round pra construir uma casa vai ser oito minutos? É, ué. Oito minutos, valendo. Valendo, 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 valendo. Eu vou fazer uma casa simples, compacta, mas muito bem aproveitada. Eu nem sei onde tem porta. Só escrever, amor. Você pode escrever ali, você viu, né? A minha casa, velho. Eu tenho oito minutos, eu tô fazendo essa casa aqui, família. É sério que eu meti essa. Como é que tá ficando aí, amor? Horrível, eu não comecei nada ainda, né? É sério? Não, só comecei a fazer o chão ainda. Pra você é fácil, canalha. Pra mim é fácil mesmo. Eu sou desenrolo, eu diria. O cara é um desenrolo em pessoa. É isso. Tá horrível a minha aqui, eu não tô gostando, não. Também é impossível gostar, né? O bagulho que eu tô fazendo com a bunda. Hum, tá difícil essa, né, amor? Tá. Eu nunca tinha construído uma casa antes. Sério? Uhum. Ó. Cara, minha casa tá boa, hein? Não queria falar nada, não. Bom pra você. Será que eu faço o quê com essa informação? Você chore. Chora aí, vai. Dá uma choradinha. Não vou chorar, porque eu tenho certeza que sua casa tá horrorosa. Músquinha gostosa do Minecraft. Você tá com a música do Mine? Uhum. Inspiradora, eu diria. Oi. Oi, vamos lá. O que você tá me dropando vidro? Para! Vamos começar na minha ou na sua? Ah, você já tá aqui, né? Dá uma olhada aí. É a casa do Hagrid. Ai, que fofo. Adorei. Na verdade. Não é pra ser a casa do Hagrid, tá? É uma poda. Vem aqui, vem aqui. Deixa eu te mostrar a casa dentro. Ah, você tem dentro da casa. Já é um ponto positivo. Você não decorou sua casa, não? Ó, ó. Linda. Ó, funciona. Ó, crefim debo, fogãozinho. E aqui atrás, ó. A fera. Vem. Vem ver. Apenas pessoal autorizado. Ah, eu sou autorizada? É, pode abrir, pode abrir. Ai, meu Deus. Tem que quebrar pra passar. Uma cabritinha? Cachorro, é um cão! Uma cabritinha! É um cão! É meu cachorro de guarda, não é uma cabritinha. Caramba, você fez uma casa moderna. Que isso? Eu fiz uma casa toda rústica ali, toda... Caramba, e você fez uma casa moderna, bonita. Ó, ela utilizou aqui o Underground. Tá escrevendo ali minha nota. Hum, coisinha... Hum! Um casinha estranha, viu? Um casinha estranha. Não, não é estranha não. É até um lobo. Peraí, como é que eu chego ali dentro? É aquele episódio de Drake e Josh? Cadê a porta, hein? É um perigo isso daqui. Para, para! O que você tá fazendo, meu Deus? Deu cria! Aconteceu com o meu cruzor e aconteceu isso. Comeu, cruzor. Resultou nisso. Foi o resultado dos nossos netos. Não, mas ó... Com mais tempo eu consigo chegar na perfeição. A minha casa... Não, tá bonita, tá bonita, tá bonita. Ó, eu vou dar... Eu vou dar nota 7 para essa casa sua. Só faltou uma porta, tá? Uma crítica. Mano, não é porta, era só eu ter feito um buraco. Qualquer buraco para você entrar lá, você estava satisfeito já, se você quiser. Você me deu 6 pela casa do Hagrid. E é isso. Votem. E se vocês quiserem mais, deixa o like, né, amor? É verdade. E aí, se vocês gostarem do vídeo, eu posso treinar e trazer uma casa muito mais linda do que a dele. Porque, pessoal, eu fiz isso daqui em 15 minutos na primeira vez. Tá bom, chega, acabou, acabou. E tem que fazer o 0 nessa casa.